Uizinho povo de Deus, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda a esse canal e é um divocional forte e profético. Gente, essa palavra hoje vai revelar pra você o que está acontecendo no mundo espiritual e o que está por vir sobre a Terra. Nós estamos entrando numa nova etapa da Terra e neste canal, nesse vídeo hoje, você ouvirá o que vai acontecer. Porque sim, já estamos nos tempos do fim do mundo. Então, continue assistindo esse vídeo para você ouvir o que Deus está falando sobre aquilo que está acontecendo no mundo todo. Amém? Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ative o sininho, porque aqui tem divocionais muito importantes e proféticos todos os dias pra honra e glória do Senhor. Também deixe seu like, um pedido de oração embaixo e compartilhe esse vídeo. Amém? Vamos agora ouvir a mensagem profética de Deus pra você hoje. O Espírito Santo do Senhor Deus está falando hoje para você. Eu susterei o meu povo, você, durante os tempos escuros, durante os tempos escuros que estão por vir sobre a Terra, diz o Senhor. E eu eliminarei, trarei luz aos seus caminhos durante a noite, diz o Senhor. Eu farei a distinção entre o meu povo e o mundo, porque a igreja brilha fortemente como as estrelas contra a escuridão profunda nos céus. Eu manterei as suas lâmpadas acesas, diz o Senhor. E elas brilharão com a minha glória, enquanto vocês gastam tempo em comunhão rica comigo, diz o Senhor. Eu saturarei o meu povo com o óleo de alegria, que vai manter as suas lâmpadas acesas durante as vigílias da noite, diz o Senhor. A igreja se tornará mais visível, enquanto o mundo e o cenário do mundo em geral se escurecerá. O meu povo será como aqueles que ardem, que estão cheios de paz, esperança e autoridade nesta época de insegurança que está vindo sobre o mundo, diz o Senhor. Muitos daqueles que têm procurado desesperadamente as soluções dos problemas do mundo sentirão uma atração forte para a minha glória e para a minha bondade, diz o Senhor. E eu me revelarei para eles, porque vai vir um tempo difícil, um tempo de escuridão sobre a terra. Aliás, está chegando. Então fique e continue firme, forte e fiel a mim. E você verá vitórias incríveis chegando na sua vida, vitórias espirituais e mudanças no seu caráter. Enquanto eu te moldo, diz o Senhor, pois está escrito. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Porque, gente, é isso aí mesmo o que Deus faz. E se você quer receber mais revelação na sua vida sobre os tempos do fim que estão chegando agora, medite sobre o Salmo 18. É incrível, é um Salmo profético, é muito forte. Sobre esta época, sobre o tempo que está vindo sobre o mundo agora. Porque, sim, estamos chegando no fim dos tempos. E Deus está falando para você, vigi, 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 vigi. E você verá que eu estou mantendo a sua lâmpada acesa, enquanto você permanece em mim, diz o Senhor. Também está escrito. Olhe, a escuridão cobre a terra. Densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor. E sobre você se vê a sua glória. Gente, também eu quero te desafiar a meditar em Isaías 60. Por quê? Porque também, claro, o profeta Isaías, né? O livro de Isaías é um livro muito profético, muito forte. E Isaías 60, em especial, está falando sobre várias etapas do mundo. Está chegando a etapa de Isaías 60. De escuridão no mundo. De guerras e rumores de guerras. Ó, vamos orar. Ó, Santo Deus, Rei Eterno, Papai do Céu, Deus Maravilhoso. Ó, Santo Deus, te louvamos. Ó, Santo Deus, te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos. Obrigada, Santo Deus, pela esperança que tu nos dás. Obrigada, Santo Deus, pelo aviso que tu estás nos dando, Senhor, Sobre a época na qual o mundo está entrando. Pois está vindo um tempo difícil sobre o mundo. E nós te exaltamos, nós te louvamos, nós te bendizamos, nós te glorificamos. Já passamos por tempos de paz. Tempos de relativamente facilidade de fazer as coisas e conseguir as coisas. Mas está chegando um tempo de fortes trevas sobre a terra. Obrigada, Santo Deus, porque tu és a nossa luz. Tu és a nossa luz. E nós brilhamos nesse mundo escuro. Ó, Santo Deus, venha. Estabeleça o teu reino através de nós. Seja feita a tua vontade na nossa vida, Santo Deus. Aqui na terra, como no céu. Porque tu és Deus Santo. Porque tu és a fonte da nossa esperança. Nós olhamos pra ti. Tu és a única esperança nesta vida. Te louvamos, te adoramos, te glorificamos. Nos mantenha acessos, Senhor. Com os nossos olhos fixos em ti. Esperando em ti sempre. E em comunhão um com o outro. E principalmente contigo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.